Durante muito tempo, a Bolívia foi vista como uma exceção positiva na América Latina. Enquanto outros países da região sofriam com crises, a Bolívia parecia ter encontrado um equilíbrio perfeito. Havia crescimento econômico sólido, inflação controlada e menos pobreza. E tudo isso foi possível graças a um boom nas exportações de gás natural. Esse período de bonança trouxe investimentos e infraestrutura, como a maior rede de teleféricos do mundo e uma torre presidencial de 25 andares no centro de La Paz. Mas o que parecia um sucesso sem fim, acabou desmoronando. Hoje a Bolívia vive uma crise econômica profunda, com filas enormes dos postos de gasolina e protestos crescendo por todo o país. Mas então o que aconteceu para que a Bolívia saísse de um auge econômico para uma situação tão delicada? Tudo começou com a descoberta de grandes reservas de gás natural. Em 2006, o então presidente Evo Morales reformulou o setor energético, aumentando impostos para garantir mais receita ao governo. O problema é que as empresas petrolíferas, como a Petrobras e a Shell, decidiram não investir em novos campos por causa das altas taxas. Em vez disso, exploraram apenas postos já existentes, e o gás começou a se esgotar lentamente. Sem investimentos contínuos, a Bolívia, que antes exportava energia para seus vizinhos, agora precisa importar combustíveis para atender a sua própria demanda interna. Em menos de 10 anos, o nível de exportação de gás natural caiu para menos da metade. Atualmente, há exportado menos de 20 milhões de metros cúbicos por dia. Com a queda na produção de gás, a Bolívia enfrenta hoje uma crise de abastecimento. O diesel subsidiado, que deveria manter o transporte rodando, está em falta. Caminhoneiros chegam a esperar horas nas filas dos postos de combustível, e muitos supermercados têm prateleiras vazias. Os subsídios aos combustíveis, que mantêm a gasolina mais barata que em muitos países produtores de petróleo, custam caro. O governo de ar se precisa gastar dinheiro que já não tem. E essa política drenou as reservas internacionais do país, girando uma escassez de dólares no mercado oficial e criando um mercado paralelo. A situação é tão grave que enviar dinheiro para bolivianos no exterior se tornou quase impossível, afetando diretamente estudantes e famílias que dependem dessas remessas. Essa crise não é só um problema local. A América Latina vive um momento de tensão generalizada. A Argentina está mergulhada na pobreza, o Equador enfrenta uma onda de violência ligada ao tráfico de drogas e a Venezuela continua em colapso político e econômico. Se a situação na Bolívia se agravar, isso pode aumentar o fluxo de imigrantes, alimentando tensões sociais na região e até na fronteira com os Estados Unidos. Para o presidente Luiz Arce, a pressão é imensa. Com eleições marcadas para 2025, há dúvidas se ele vai conseguir completar seu mandato. Arce, no entanto, diz que a culpa pela crise é do ex-presidente Evo Morales, que teria errado ao superestimar as reservas de gás. Apesar das dificuldades, Arce acredita que a Bolívia pode sim se recuperar. Ele aposta em novos investimentos para explorar campos de gás e na construção de usinas de biodiesel. O governo também planeja reciclar óleo de cozinha para transformá-lo em combustível, prometendo que até 60% do diesel consumido será substituído por biocombustíveis até 2026. Além disso, Arce menciona projetos de exploração de lítio e aço como forma de diversificar a economia. A Bolívia tem um potencial enorme com reservas de lítio, ouro e fonte de energia renovável. Mas o que acontece é que o país não conseguiu desenvolver essas indústrias de forma eficiente. Projetos promissores com empresas russas e chinesas não decolaram, e a falta de tecnologia limita a exploração em larga escala. Além disso, oportunidades no turismo e energia solar e eólica continuam praticamente intocadas. E isso poderia sim trazer mais receita para o país. O futuro da Bolívia continua incerto. O país precisa resolver questões econômicas urgentes e encontrar maneiras de explorar seu potencial para evitar que a crise se agrave ainda mais. Com eleições à vista e uma população cada vez mais insatisfeita, o que acontece nos próximos meses será decisivo para a estabilidade não só da Bolívia, mas de toda a região.